A visão do Emanuel Gugel, ele teve uma visão incrível de perceber que no mercado, na época, não tinham bandas que tocassem muitas horas de forró, só existiam as bandas de baile que tocava tudo. E aí, o que ele argumentou uma vez, que eu vi algumas entrevistas dele, e que ele falava até pra gente, é que quando as bandas iam tocar o momento do forró, o salão lotava. Entendeu? Então, ele deu um estalo nele, e aí ele criou uma astruz pra tocar 5 horas de forró sem intervalo, na época, né? Depois é que a gente conseguiu diminuir, até porque eram muitas horas de forró, eram muitos shows, e começaram a surgir muitas bandas, aí tinha que revezar, né? Não dava mais pra fazer 5 horas de forró. E numa noite vocês rodavam mais de uma casa de show, assim, revezando as bandas, né? Isso. Existia um projeto, né? Que, tipo, final de semana, aí tinha tal canto, tal canto, só que regiões diferentes pra não chocar. E aí as bandas passavam por todas essas casas de shows, né? Por exemplo, lá no Parque Recreio, ali pro lado da Lagoa, como é? Lagoa Redonda. Aí depois vinha pro lado lá do... Como é que é o nome? Ih, meu Deus. Grêmio dos Ferroviários, que já é outro, né? Totalmente diferentes, né? Então, e às vezes algumas cidades próximas, né? Que dava pra gente também fazer Fortaleza e essas cidades mais próximas. Fábio dos Ferroviários. Fábio dos Ferroviários.